Dizem que a mulher é sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com elas Vejam como é forte a que eu conheço Sua sapiência não tem preço Satisfaz meu ego se fingindo submissa Mas no fundo me enfeitiça Quando eu chego em casa à noitinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz não tem mais jeito Porque o filho quer seu peito O outro já reclama a sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher É, é, é No barro de que você foi gerada Me deu inspiração Pra ver cantar você essa canção Na escolha em que você foi ensinada Jamais tirei pés Sou forte, mas não chego aos seus pés Jamais, Jamais, Jamais Jamais, Jamais